Hoje, sexta-feira, pra vocês, sábado, começando mais uma caçada animal aqui no Rust. Eu, Dono da Silva, o melhor na mira, nos tiro, vou matar um urso. O urso ficou parado, ele correu de mim, eu sou maior do que o urso. Olha que urso lixo, ele tá parado, não sabe o que faz, sabe que está aquado. Tomou na bundinha, o urso virou de costa pra nós. Tem um idiota querendo teleportar até nós, tem um idiota vindo atrás de nós. E cadê o urso? E o urso tá correndo, vamos pegar o urso, e toma o urso. Não, eu vou pegar esse urso, cadê, vamos pegar esse urso, carai. Deixa o like no início do vídeo, escreve no canal, ativa o sininho. Hoje a gente não vai morrer não, velho. Tomara que não, com aquele idiota do carai aí, velho. Fala, mula. Fala o que eu erro. Você já atrapalhou minha caça, já tava caçando a porra de um urso, mas calma aí. Bora, carai, que que esse moleque tá parado aqui, mano? Ué, esse moleque é idiota, mano, ele dá teleporte, pega um monte de arma. Não, eu vou pegar as armas dele, velho. Ele ia voltar, mas cadê minhas armas? Porra, eu não sei, alguém veio aqui e te matou. Deixa essas roupas aqui, carai. Ele vai entender porra nenhuma, tá ligado? Ele vai voltar com o que na mão? Ah, eu vou voltar com as minhas massas na mão. Vai lá, garoto. Volta com as minhas massas na mão aí, vai. Deixa ele lá, mano. Deixa ele lá, ó. Ah, eu vou voltar com porra nenhuma, tio. Ah, pra cá do carai, mano. Me atrapalhou minha caça. Meu Deus do céu, ele tá vindo. O bicho tá vindo, o bicho tá vindo. O bicho tá vindo, o bicho tá vindo. O bicho tá vindo, velho. O bicho tá vindo. Minha mãe do céu. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá, porra, urso do carai. Cadê você, tio? Eu vou te dar um... Toma. Ficou parado, ficou parado, é? Ficou paradinho. Toma na bunda da mãe, mano. Cadê esse idiota que não vem, mano? Cadê, cadê, cadê? Toma. Mano, que urso é esse, porra? Que não morre, carai? Eu não quero dar tiro. Mano, eu já tô desistindo desse urso. Eu vou deixar ele me matar, velho. Carai, velho. Na moral, mano. Ele vai me matar. Cadê o urso? Cadê o urso? Ué, cadê o urso, mano? Como que o bicho desse tamanho some do nada, velho? Mano, o urso sumiu. Ele tava aqui agora, velho. Como que isso aconteceu, velho? Vou te pegar, seu desgrama do carai. Não, eu gastei flecha pra carai se tu não morrer agora, mano. Eu desisto desse jogo, mano. Carai, o urso sumiu, velho. Porra, foi um ET que passou aqui, desgrama. Mano, deixa eu pegar um corte de esperar essa mula aqui. Que do nada o bicho sumiu, velho. Olha lá, ele voltou, olha. Ele voltou, olha. Fala aí, fala aí. Porra, demorou, hein, mano? É, demorei. Só acho que eu coloquei nessa SD, mano. Senão eu nem entrava hoje. Pode crer, velho. Você é burro pra carai, velho. Vambora. Vambora, levou minhas coisas. Que as suas coisas aqui, moleque? Não peguei nada, não. É, nem tô vendo minha cara a tuas costas, não. Ah, mas essa parada é mó mentirosa, mano. Nem tô com a porra da arma, a maioria aparece pra você, velho. Vai pra caralho, velho. Não dá pra roubar nesse lugar, não, mano. Olha essas bosta aí, ó. Caramba, apareceu tudo nada, hein. Que isso, velho. Isso aí é mó mentira, mano. Não é pra aparecer, não. Fala aí, o que você vai fazer agora? Já tem base? Quero fazer? Tenho, tenho. Não quero ir que eu vou lá, não. Demorou, vou dar tempo em você. Vambora, gás. Vambora, gás. Hoje vai dar tudo certo, mano. Hoje, se hoje não der certo, vai dar tudo errado, na moral, velho. Não tem base não, tem fortaleza, serve. Vamos lá, vamos lá. Então eu quero ver a porra que você fez. Vamos ver, gás. Diz ele que ele tem uma fortaleza. Vou usar a porcaria que ele fez, hein. Olha só, hein. Porra, que casa maneira essa sua, hein. Maneira ela, hein. Gostei pra caralho. Gostei pra caralho dessa casa sua, hein. Muito massa. Dá pra se movimentar bem aqui, tá ligado? Então tá perdido. Bando de arma merda. Mano, cadê, velho? Como é que você sai desse lugar? Dá pra se perder, mano. Dá no barra alt post. Ah, você tá de sacanagem. Pega teu kit de arma aí logo, vai. Mas onde que eu vou guardar os negó... Ah, não tem nada pra guardar. Não tem nada não, só tem três baús. Bora, vambora. Onde que a gente vai? Vai ter bala. Não, vambora. Também não sei. Então vambora, 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 vambora. Tem cara aqui na frente aqui já? Ah, esse urso, mano. Foi o urso que eu tava tentando matar, mas esse bicho é imorrível, velho. Tá pra cá do carai, velho. Não tem uma flechada da porra nele, velho. Mano, cadê o cara que ele falou que tava por aqui? Meu jogo, cara, é o seguinte. Tem muito mato. Esses caras jogam no jogo tudo no low, tá ligado? Pro jogo deles não tem mato nenhum, velho. Então eu fico em desmontagem, que os cara tá vendo mato e eu tô vendo mato e os cara não tá vendo mato. Então eu fico com a matação do carai pra mim e pra eles ficarem sem mato, velho. E aí todo mato que eu vejo, eles não veem nenhum mato, velho. Então só eu que mato e mato eles também, tio. Tudo é mato. Cadê? 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. 3, 2, 1. Acertei. Acertei já, tio. Já tomou um já. Porque ele nem saiu da onde. Já tomou um já, de boa. Aê! Não que eu tô tomando tiro, porra! Matei um. É, deve ser o cara que quase me matou. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Vou pegar essa barreira aqui na frente aqui, de boa. Vou pegar esse cara, tio. Vou pegar, vou pegar. Cadê? 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 Tem uma torrente aqui em cima, aqui. Vai meter bala em nós, eu acho. Pega aqui, ó. Tem uma torrente aqui. Pega as coisas, pega as coisas. Viu, viu. Pega as coisas. Aí, aí, aí. Aí, aí. Ah, que isso? Morri, morri, morri. Ah, eu também, mano. Que isso, mano. Caralho, mano. Já começamos um porra. Perdi tudo que eu já tinha, mano. Meu Deus do céu, velho. Pô, que porra de cal é essa, velho? Meu pai, pega as coisas aqui, mano. Ele nem matou o restante, velho. Nossa senhora, você me dá raiva do caramba, velho. Começamos bem, começamos bem, mano. Foi uma delícia isso aí que aconteceu agora, hein. É, eu matei o meu. Matou, matou, né. Pega aqui as coisas, pega aqui as coisas. Eu não espero o cara morrer, não, né. De boa, de boa. Deixa eu botar aqui essa parada na cabeça aqui, mano. Valeu, bora? Pô, o melhor a gente pegar um L, cara. Derruba ali, derruba ali, derruba ali, rouba a boca aqui, ó. Onde? O melhor é pegar um L, mano. Um L fica melhor, velho. Vambora, vambora, cara. Vamos pegar um Lzinho. Vamos lá, mandar por cima, que é melhor, velho. Que esse moleque é muito burro, velho. Vou tentar ficar vivo, mano. Na moral, eu só quero só, tá ligado? Matar os caras, se possível. Só isso, se você conseguir ajudar aí, por favor, mano. Vambora, vambora. Não, demorou, demorou. Só tentar matar mesmo. Aqui é K, na moral. K é uma bosta de arma, velho. Ou arminha ruim, velho. Não é, mano. A melhor arma que tem. Que melhor arma que tem o quê, velho? Uma arma bosta, mano. E o cara tava aqui embaixo, que a gente matou aqui. Ah, olha, já tô tomando bala. De quem, mano? Olha os caras lá embaixo, eu achei, velho. Olha lá nosso corpo. O cara já luteou e vazou, mano. Onde que esse porra pode tá, hein, velho? Já era, já era. A gente pode fazer a oil. Lembra da oil? Ah, oil, oil. Quero é meter bala na cabeça desse trouxa que pegou meus itens. Tenho certeza que é dessa base grande aqui, ó. Lá pelo menos tu treina, pô. Você pode parar, pra tu ver se tá só com alguma coisa. Coitado, eu só não matei isso aí, porque você mandou eu ficar olhando. Pega ali as itens, pega ali. Ah, tá bom, viu? Eu vou pegar e tomar a bala só. Pega os itens ali. Não deu nem pra tirar. Tava pegando os itens, porra. Caralho, tamanho dessa base aqui embaixo, velho. Puta que pariu. Daqui a pouco a gente morre com antiaérea. Olha essa base aqui embaixo, parece um castelo, velho. Pequena, pequena, né? Pequena. Um dia eu vou fazer uma casa do tamanho de um edif... Opa! Onde é isso? Você viu o tiro? Ele mata, estamos tomando tiro. Caralho, o cara fez um... Esquerda. No meio da árvore ali, ó. O que é que é uma água? É um barco. Que barco, moleque? Olha o tamanho daquilo ali, velho. É um prédio gigante. Oh, tomando tiro, mano. Que isso? Que base é aquela da direita, caralho? Então é um barco. Que barco, moleque? Tem uma base gigante ali na direita. Barco. Eu também não, eu tô falando que é um barco, ué. Vai pra cá do caralho, tem um barco também. Olha, isso aqui na direita é um submarino. Olha ali pra direita que tu vai ver um submarino. É, eu tô vendo a submarino, né? Só tava com a cabeça pra fora ali. Ó, um cara aqui na esquerda, né? Essa base de metal ali, ó. Tomando tiro já. Tá, aquela base a gente pode ir por cima e matar ele lá de cima, você sabe, né? Mas você tá correndo, aparentemente. Tá com medo dos caras, né? Então vamos lá, então. Vamos correr dos caras. Vamos aí, morrer pro cara ali na frente, correndo ali, ó. Você viu na esquerda? Atrás dessa pedra, atrás dessa pedra, atrás dessa pedra. Vi não, matei. Atrás da pedra. Mata então. Ué, sumiu então. Tá dentro daquela pedra ali, no meiozinho ali. Ô, lembrei de um bagulho. Lembrei de um lugar que vai ter muito tiro. Lembra daquele vishnok? É que a gente uma vez foi e morremos? Ih, eu nunca morri não, vai, 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 vai. Ah, não, ok. Então bora lá, bora lá. Porra, já passou cinco caras, a gente não deu um tiro em um, velho. Ah, tu não deu tiro, eu tô pilotando, não tenho como atirar, né? Se você andar com essa porcaria direito no chão, o tamanho dessa base, que isso. Ah! Meu Deus do céu, mas você vai matar nós, certeza, velho. Você vai matar nós, velho. Meu pai do céu, olha esse moleque, velho. Mano, eu tô tomando muita bala. Nunca morri, mano. Meu pai. A caixa tá bem aqui. A caixa tá aqui. Você acha que não tem ninguém aqui, não? Obviamente, tem muita pessoa aqui. Já pulei, já pulei, tio. Tô tomando radiação, tô tomando radiação, eu vou ter que meter o pé. Ah, meu Deus, mano. Se quiser, pode ficar aí. Eu tô tomando muita radiação. Eu sobe, sobe. Eu tô com radiação de boa aqui, mano. Não tem nada aqui, porra. Isso é uma que idiota, mano. Não tem nada nesse lugar, velho. Meu pai, o Mike explodiu o L, velho. Puta que pariu, velho. O bicho é burro, velho. Não dá, não dá. Assim não dá, não, mano. A gente vai ficar morrendo toda hora com esse idiota, velho. Não dá assim, velho. Como é que eu vou descer? Aqui dá. Quer dizer, eu consigo vir até aqui agora. Não dá pra entrar nesse lugar. Acho que a caixa é essa daqui, né? Liguei a porra da caixa aqui, tio. Agora sim, mano. Agora vai vir gente pra cá, deixa eu ver. Ah, olha lá. 15 minutos, mano. Agora a bala vai comer, tio. Agora a bala vai comer. Tem que ir lá em cima onde tá esse trouxa, mano. Aquela caixa ali vai vir gente pra caralho, mano. Pra pegar a arma dela, velho. 110 mil lá atrás daquela parede ali, ó. Ele vai lá, vamos. 3, 2, 1, vai. Certei. Certei. Boa, boa, boa. Ah, atirei 50 também. Matei, matei. Boa, boa. Então já foi, tio. Só falta 30. Vai. Quer lá as coisas, quer lá pegar as coisas dele? E como é que eu vou subir aqui? Ah, é, pra dar TP, né, velho. Pô, agora como é que eu vou subir? Manda TP. Tá, tá, vou lá, vou lá, calma. Deixa aqui, ó, pela escada. Escada, Deus do... Ai, caralho. Que bela perna aqui, tio. Vamos pegar os itens dele, guys. Vamos ver. Vai que... Tá legal? Ele trouxe uma sniper pra nós, velho. Ele tava correndo de um jeito, né, velho. Tava correndo de um jeito que tinha um sniper, velho. Ai, tem mais um, tem mais um. Ah, mais um não, mano. Meu Deus do céu, velho. Não, 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 não. Ah, não, velho. Não, morri pro cachorro, não, velho. Puta que pariu, velho. Morri por um lobo, velho. Ah, vai pra cá do caramba, mano. Puta que pariu, velho. Porra, um lobo, velho. Não, nada, um lobo aparece, velho. Quebrou. Agora eu não consigo dar TP nele lá. Vou ter que ir lá correndo por enquanto, velho. Ó, bem aqui, ó. Vambora. Meu pai, mano. Toma que eu acho um cavalo aqui pra chegar lá, velho. Calma aí. Que isso? O que que tinha um lobo ali, mano? Meu Deus, mano. Eu fui matar a porra do... Vai lá, vai lá. Do cara, tinha um lobo e me matou, mano. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vai lá, vai lá. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Vai lá, vai no teu corpo. Eles não foram no teu corpo. Tá, calma, calma, calma. Sai, burro. Sai daí. Mano, eu vou ter que ir lá no meu corpo lá, tio. Eu vou morrer, certeza. Ai, minha mãe. Ai, o cara ali... Onde ele veio atrás de mim, esse corno? Calma, tem um cara armado lá, velho. Tinha um cara armado, tem um cara armado. Cuidado, ó, ó, cara, tiro. Ai, 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 tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Sai, 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 sai. Mano, eu vou morrer aqui, certeza. 3, 2, 1, morri. 3, 2, 1, morri, ó. Nossa, eu vou pegar a arma, vai. Dá arma. Vou proteger aqui rapidão. Pegou tudo? Aham. Cadê, cadê, cadê? Tá de boa, tá de boa. Voltei ao game, voltei ao game. Aquele urso lá, aquele lobo do caralho, mano. O AK é uma bosta, mano. Dá uns tiros, ela sobe muito, velho. Pega, pega, pega aqui, ó. Boa, boa. Agora me deu a arma certa, mano. Essa é a arma certa, guys. Essa daqui eu mato, tio. Deixa eu vir. Com essa daqui eu mato. Vem, vem, vem. Bora subir aqui, ó. Como é que esse cara subiu aí? Cadê aqui? Eu quero subir aqui, mano. Não consigo. Tá difícil. Tá difícil. Como que tá a situação? Eu não consigo subir, mano. Como é que você subiu aí? Ué, velho. Não consigo subir, não. Te dou pezinho, vai. Te dá pezinho aqui, senão tu não vai conseguir, não. Aê, boa, burro do caralho. Agora tenta subir aí. Olha lá, agora você vai ficar aí até amanhã. Vai ficar aí até amanhã, gente. Você tá achando que é fácil, é? Vai, sobe aí, ô, bolzão. Vai ficar aí? Boa, boa, garoto. Boa, fica aí agora esperando nós aí. Dá o couve aí, caralho. Vou pegar, hein. Pode ir, abriu. Vai, 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 guys. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, tio. Tem a parada. Vai, tio. Abre. Cinco segundos. Porra, se for que abriu, caralho. Aí, abriu, abriu, abriu. Vambora, vambora. Eita porra. Tem coisa aqui, mano. Aí, aí. Tomando bala. Da onde? Matei, matei. Segura, segura, segura aí. Caralho, veio uns caras aqui, tio. Vou pegar também. Eu tô igual o Megazord aqui. Mano, que parada é essa, velho? Eu só consigo ver um quadradinho, mano. Guys, olha como é que eu tô usando. Olha como é que tá a minha roupa, mano. Por isso vocês estão vendo o diferente. Isso daqui é mais de 8HS pra te matar, tá? Mais de 8HS, mano? Eu tô invencível aqui, tio. Quero nem saber, velho. Agora eu meto bala. O problema é matar também. Meu irmão, a bala vai comer, porque eu botei um laser. Agora eu não preciso nem de mirar mais, ó. Só atirar. Vai, tio. Agora sim, guys. Vocês estão vendo um pouco diferente a imagem. Porque isso aqui é por causa do capacete, mano. Se eu tirar o capacete... Tá uns 80 tiros no peito pra te matar. De boa, tá ligado? Se eu tirar o capacete... Ó, eu tirei o capacete. Quando eu for pra dar tiro, você avisa que eu vou pegar o capacete de volta. Mano, aqui dá bala, não dá não? Esse lugar. Tem sentinela aqui, tem sentinela aqui, meu pai. Cuidado. Tô ligado. Bora ir atacar a headrop no iceberg. A headrop no iceberg? Você vai atacar? Aham. Isso não vai dar muito bom não, mas vai lá. Não vai muito perto da água não, tá ligado? Senão você vai matar nós, de boa. Caralho, mano. Eu queria viver muito... Olha como é que tá... Eu queria muito ver o meu corpo agora, velho. Só que, tá ligado? Tá nesse estilo aqui, mano. Toda armadura... Agora eu não morro, mano. Agora não, tio. Agora eu vou matar todo mundo com essa parada, velho. Agora eu quero ver, mano. E você acha que eu vou morrer agora com isso aqui, mano? Pode falar a verdade. Lógico que não. Ah, ainda bem que você sai. Só não vai matar, mas também não vai morrer. Coitado, velho. Você vai ver. Eu vou matar todo mundo. Eu vou tirar sua cabeça ainda. O cara te rajando, tu vai ir embora andando normalmente, tá ligado? Deixa eu rajar, mano. Eu tô com uma arma boa, mano. Eu posso ficar parado atirando neles. Ali é perigoso, aquele local? Onde? Ali onde que a gente vai agora, no gelo? É, tem um helicóptero ali. Isso é meio suspeito. Já botei meu capacete e vou meter bala já se eu ver alguém ali em cima. Vai lá. Ó, tem quatro fornalha grandes ali, ó. Olha o tanto de fornalha. É, os caras estão fazendo base aqui embaixo. Você é louco. Isso daí é um ritual, mano. Ritual pra quê? De geração? Pra fazer voltar gelo? Deve ser. Por que você tá vindo aqui nessa parte? Tem tanto gelo lá em cima. Pula! Você é louco, mano. Como é que a gente vai sair daqui, velho? Ah, as ideias, velho. Bora. Meu pai, mano. Eu vou ter que tirar o capacete, mano. Não dá, velho. Porque esse moleque é muito burro, velho. Ele sabe que eu tô com uma parada que não dá pra se movimentar muito, velho. Meu Deus. Como é que eu vou sair daqui agora? Nossa, se eu afundar... Não cai na água. Não cai na água. Mano, se eu afundar por sua culpa, velho. Bora quebrar isso daqui, ó. Me ajuda aqui. Atira, atira. Atira, atira. Atira. Atira, atira. Tu tá atirando errado. Tu tá atirando na chave. Ah, tá. E é pra atirar em quê? Tem que atirar no armário. Fiquei pra atirar na chave. Pegou alguma coisa que ficou interessante ou gastei bala à toa? Fica aqui do lado pra se secar. Se secar mais rápido, pô. Vambora, vambora. Você vê que vai ficar brugando pra junina, caralho. Bora, bora atacar e drop. Bora atacar e drop. Mas como é que eu vou? Essa coisa é pesada, caralho. Me manda TP. Eu tiro então, né, mano? Ah, mano. Só tirar. Ah, mano, esse moleque é um animal, velho. Ah, aqui TP o caralho. Eu vou aqui, mano. Tem que ir. Todo mundo vai porque eu não vou. Mano, se eu escorregar aqui, velho. Se eu escorregar aqui, bicho vai ficar do outro lado dele, hein, mano. Vou até tomar uma parada dessa aqui de vida. Meu Deus, mano. Tô lerdão, velho. Calma aí, cara. Tô muito lendo com isso aqui, velho. Aqui é o meu. Tacou o seu o quê? Eu não tenho. Eu vou jogar aqui pra tu, ó. Taquei o meu também, guys. Tá aí, ó. Única fumacinha que vai marcar nós, ó. Agora eu vou botar um capacite, só. Porque se vir alguém dali, tá ligado, mano? Porra, aqui no gelo é a pior coisa que tem, velho. Aqui não tem como marcar, velho. Fica muito claro. E tá vindo os dois, aí dropa lá em cima. Mano, eu vou te dar um Hs pra tu ver quanto de vida que vai tirar. Um Hs. Minha mãe, eu tenho que tomar uns 10, velho. Pra eu me cair. Gostei dessa vez desse kit. Agora eu não morro, não. Guys, eu vou construir uma casa top daqui a pouco. E tem um equipamento que eu não usei ainda, que é a motosserra, mano. Aquilo ali vai me ajudar pra caralho, velho. Vou te quebrar muito lugar aí, mas a gente vai construir uma base do caralho. Até o final desse vídeo, calma. Deu 10 de dano no headshot. Esse é o meu. Porra nenhuma, velho. Deu uma C4. Deixa essa caixa aí. Não veio, veio C4. Ah, C4. Veio o peito de véia, mano. Eu peguei. Aqui, olha aí, ó. Ah, então vambora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Cadê? Alguém vai sair? Tô dando rombo, tô dando rombo, tô dando rombo. Tá, tá, já vou. Vambora, guys. Agora a gente vai destruir tudo, mano. Agora tem que ser 4. Agora a gente vai atrás dos caras com essa roupona aqui, ué. Dessa casona aqui? Por cima? É, porra. Pode ser também. Pode ser, por cima. Melhor por cima aí. Tô vendo um monte de quartinho ali, ó. Vai por cima mesmo. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Parei, parei. Parei em cima, porra. Eita, porra. Deixa eu ver se você não tá em partida primeiro. Tá não, tá não. Safe, safe. Meu Deus, o que você fez com o L, mano? Me dá aí, me dá. Ele escorregou. Qual? Taca duas C4 aqui nesse teto. Então sai daí. Duas C4 no teto. Sai daí, tio. Vai meter o louco ali. Mano, se essa porra me atingir aqui, eu vou meter o louco. Isso, atingiu não. Safe, safe. Vambora, vambora. A gente já tem a base de como que vai tá aqui dentro. Mano, ele desceu, velho. Ele é louco? Vixe. Como é que você vai subir? Como é que tá? Ah, tem escada, relaxa. Tá, tá de boa, calma. Como é que a gente vai fazer agora? Tacar onde? Nessas portas? Tem quantos P de VF? Tem nove. Quantos P de VF? Nove, nove. Me troca as nove. Me troca as nove. E aí, guys, a gente vai invadir essa base aqui. Tu taca a metade, eu taca as metade pra ir mais rápido. Tá, eu tinha o capacete, mano. Calma aí. Taca nessa porta aqui, ó. Vem, 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 vem. Cara, eu já saí já, filho. Só acho que sou burro. Aqui a gente já tá acertando lá, guys. O bagulho vai pegar, mano. Caralho. O bala tá comendo. Tá, porra. O bagulho vai subir. Vai lá. Mais um. Taca... Tá com essas granadas ali? Tá. Boa. Tem porra nenhuma lá. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Não, não. Eu já saí aqui. Meu pai, e agora? Duas C4 ainda, né? Tem, tem duas C4. Taca duas C4 aqui, ó. Aonde? Taca duas C4 aqui, ó. Vem cá, vem cá, pão. Nessa parede aqui, ó. Porra, vai me quebrar, hein? Vai, vai, vai. Se quiser o taco, se quiser o taco. Agora é que você corre, filho. Sai, sai. Aqui não vai pegar, não. Vem, sai daí. Tu vai morrer aí. Puta que pariu. Ah, não, mano. Puta merda, cara. Olha aí, mano. Eu ia ficar no cantinho. Eu ia pegar, velho. Matei, matei, matei. De boa. Matei o cara. Vambora, vambora. Matei um cara lá em cima, na gás. Acabei de matar, mano. Não tava gravando? Mas é porque eu tava esperando um tempo certinho, mano. Vai voltar pra pegar as coisas lá, tio. Pra nem saber. Cadê esse cara? Vem, porra. Cadê esse cara, tio? Vai me ajudar? Vambora. Vambora subir aqui. Vambora subir aqui. Tem um monte de loot aqui em cima, tio. Não vou deixar esse cara, não. Cadê ele? O corpo dele tava aqui agora, mano. Aí, aí, aí. Desce. Ah, como assim, mano? Tem um cara ali dentro ainda, velho. Nossa, mano. A gente vai voltar a pegar esse cara, mano. Pô, ele demora muito pra chegar, velho. Caraca. Eu tinha deitado um cara. Que isso, velho. Demorou demais, mano. Deixa eu conseguir nele. Aí, consegui. Consegui nele. Vou chegar nele lá de novo. Vambora. Vambora. Aquele cara vai sair lá de lá, não, velho. Calma. Aqui eu tenho, tá ligado? Cadê o kit? Cadê o kit farm? Esse aqui, pelo menos, vem uma arminha qualquer, velho. Tá de boa. Cadê? Cadê? Vambora. 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 Ele tá lá dentro. Só tem um. Só tem um. Eu matei. Um eu matei. Vai. Eu sei, eu sei. Vambora. 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 Vou chegar lá com essa arma aqui mesmo, velho. Vai. Vai lá em cima. Ele tá aí, né? Ele tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí em cima da janela, na esquerda. Pega esse trouxa. Pega esse trouxa. Pegou? Pegou? Essa aqui é a minha, eu acho. Esse aqui é o meu, meu, meu. Ai, caralho. Ah, que que é isso, mano? Ah, não, velho. O cara jogou um missa aqui dentro, velho. Caralho. Ah, que que é isso, velho? Só tá dando um azar, mano. Não dá, não, velho. Eu vou construir uma casinha. Eu vou viver normalmente, tranquilamente, velho. Não dá, não, velho. Porra, que isso? Eu vou pegar o cara, velho. Agora eu tenho que me chegar. Onde que eu tô, mano? Eu vou de cavalo, velho. Mano, tem um cavalo ali, tio. Acho que se eu chegar com o cavalo, eu vou rápido lá, na parte da aérea. Mas ele não morreu já também, né? Acho que ele não morreu, não. Só eu que morri na explosão, calma. Mano, eu desisti de morrer, mano. Eu não tenho arma, me dá alguma coisa. Oh, eu tô muito lagado. Eu tô muito lagado também. Aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Minha mãe, agora é bala lá com medo desses dois, velho. Eu não tenho nada. Eu tô muito lagado. Ah, eu também tô lagado, mas não dá o que fazer, velho. Tem um cara lá, guys. Eu não vou conseguir matar ele. Não tenho nada. Só forrei linha na direção da árvore aqui. Pô, aí quebrou, mano. O cara é agachado ali. Pá, tem um cara lá em cima. Tem uma bala nele. Ele nem tá me vendo. Matou algum, matou algum. Quase, quase, quase. Tá lá em cima da casa. Pô, acertei o cara. O cara me acertou também. Olha o outro lá embaixo, lá. De arco e flecha. Caralho, tomou uma balaça alguém lá, velho. Cadê, cadê, cadê? Mano, é o último confronto, mano. Eu vou construir minha casinha de boa, velho. Num lugar massa ali, usando as ferramentas adequadas. Corre, corre, corre. Morreu, Donatel. Não, eu vou ficar só esperando. Cadê, cadê? Bota a cara aí em cima, vai. Tem o cara ali do lado, tio. Mano, tá ouço aqui o confronto, tio. Calma aí, velho. Eu sou cego, eu sou cego. Mas o cara também... Ah, então tá safe, tio. Vamos pegar de lado, ó. Levou. Acertei ele. Ele também me acertou. Vou tentar me acertar. Olha ele lá dentro, lá. Tem um cara lá dentro, lá. Porque a vida é blindada. Eu vou morrer sangrando, tá ligado? Tentei vários tiros nele. Tentei vários tiros nele. Só que ele tá de colete, mano. Eu tô com essa porcaria aqui. Aí, tomei. Tomei por trás. Não tem nem de quem. Ah, mano. Eu desisto. Desisto. Vou construir minha casa. Tô de boa, tá ligado? Tô numa tranquilidade, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, que isso? Eu não matei o outro também, mano? Porra, também o outro não ajuda, mano. Que isso, velho? Eu vou desistir desses caras, mano. Nossa, mano. Tem muita arma naquele lugar, velho. Como que ele não conseguiu matar um, mano? Que isso, velho? Eu matei um e o outro quase matei também, velho. Pô, esse moleque é uma mula. Eu desisto, velho. Agora sim. Agora eu vou construir minha casa, mano. Vai pra casa do caramba, velho. Ah, vou construir minha casa aqui, guys. Ó, consegui. Comecei a construir minha casa. Essa é de boa. Ah, não vem me perturbar, não, moleque. Vai pra casa do caralho, velho. Puta que pariu, mano. Vem, porra, velho. Não sei o que isso vai me perturbar, velho. Tem um idiota que quer me perturbar aqui, guys. Ó, tá dando uma flechadinha. Ah, moleque. Vai tomar no seu... Filha de uma desgrama. Vou atrás desse filha da mãe, velho. Pô, tava de boa construindo a casa ali, velho. Ah, não, mano. Eu vou pegar essa porra, velho. Não, onde que é agora? Não, agora esse moleque vai tomar, velho. Tava de boa na minha, velho. Onde foi que eu morri? Foi aqui, né? Foi aqui que eu morri, mano. Não, agora ele vai tomar, velho. Vamos pegar um cara agora, velho. Vamos pegar um cara, vai. Sobe aí, sobe aí. Só subir. Não, tava construindo lá uma paradinha no meio da água, lá. Que eu tava brincando de tirinha, tirinha, tirinha. Ali, chegou um cara do nada, velho, me matou. É que não é o que eu tava construindo a base, mano. Agora eu vou pegar esse porra, velho. Então, para lá. Quero ver. Tá perto da água, mano. Como é que você tá jogando granada, idiota? Como é que idiota do caralho? Dá pra ver se eu explodir. Moleque não tem nada, tá ligado? Só chegar e meter bala nesse trouxo. Tá por lá. Ó, ó. É aqui do lado. Bora ali, bora ali. Eu tenho granada. Eu vou tacar granada lá dentro. Ah, vai tacar o caralho. Só tem um cara vivo lá. Eu matei o outro. Ah, matei o outro. Eu matei o outro. Eu matei o outro. Só tem um cara vivo. Matou não. É sério, é sério. Eu matei, só que o cara pelado chegou. Matou não. Matou não. O deserto é aqui, né? Eu que sei. Não sei nem onde que era. É aí mesmo. É aqui mesmo, tá. Tem antiaérea aqui não, né? Tem não, tem não. Tem não, tem não. Ah, vai pra cá do caramba, velho. Ah, não, velho. Que moleque idiota, mano. Porra, tem antiaérea não. Tem não. Ah, vai pra cá do caramba, mano. Tá louco, velho. Só dá merda isso, velho. Que isso, mano. Eu fiquei mais longe do lugar ainda, velho. Olha lá, minha base ali. Aquela ali, aquela ali que é minha. Se tiver um trouxa aqui... Ele transformou em coisa? Não, transformou não. Calma, calma. Meu Deus do céu, velho. O moleque cai na água com a porcaria do L, velho. Cadê esse trouxa aqui daquele game pra ele? É aqui, é aqui. Ele pegou as paradas e vazou, com certeza, mano. O que que tá dando flechada? Ele pegou as paradas e vazou, velho. Que moleque trouxa, mano. Deu sorte, deu sorte, velho. Achei ele, achei ele. Vem, achei ele, achei ele. Vai, 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 vai. Ele achou, ele achou, ele achou, mano. Vambora, vamos pegar esse trouxa, mano. Vai, 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 vai. Pega ele. Ah, velho. Oh, ele é muito burro, mano. Ele já morreu pro cara, velho. Meu Deus do céu. Toma é que ele dê TP em mim, velho. Vai, vai, vai. Dá TP, seu burro. Só focar isso, isso. Dá TP, boa. Eita, eita. Vai querendo dar flechadinha? É, eita. Não vai dar, não. Não, vai dar, não. Vai dar, não. Vai dar uma flechadinha aí. Vai morrer. Ai. Ui, ai, ui, ui. Ai. Ai, ai, ai. Cavalinho, volta, cavalo. Para, 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 para. Boa, cavalo, boa, cavalo. Boa, cavalo. Ai, ai. Ai, vai, vai. Vai, vai. Boa, cavalo, boa, cavalo. Boa, garoto. Eu sabia que você ia me ajudar, desgrama. É um cavalo do bem. É um cavalo do bem. Porra, quem que deu esse cavalo, mano? Olha, se for o pinto, vai. Se for o pinto, acaba o vídeo agora, mano. Vou até ver quem é esse cavalo aqui, velho. Para, 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 para. Mano, se for o pinto, para agora, tio. Porque aí já é obra do destino. Cadê, cadê? Para, cavalo. Ixi, porra. Castanha. O castanha é o primo. É o primo do pinto. Caralho, nunca vi isso, mano. Cavalo deu uma loucura aqui, velho. Mano, eu vou passar por cima deles, tá ligado? Vai com o cavalo, velho. Cadê eles? Cadê eles? Vai, 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 vai. Agora é tudo ou nada, hein, mano. Se eu morrer agora, mano. Na moral, esquece. Porra, já morreu uns 50 mil vezes. Vai, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vai, 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 vai. Ativa, 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 ativa. Vai, não, ativa. Vai, porra. O que você fez, mano? Meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Eu tô ladrado, tô ladrado. Ah, que que é isso, mano? Pra mim, eu ainda tava no ar, mano. Pra você já tinha batido. Que que é isso, velho? Tu só ferra, mano. Cê é louco. Pra você, bateu? Porra, bateu na porra do negócio lá. Vamos ver que a gente vai subir lá no local, mano. Quebrou. Chama teu helicóptero. Vê se tu consegue chamar teu helicóptero, mano. Meu Deus, velho. Então vai, então vai logo, idiota. Vai, 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 vai. Vê, dessa vez, você fica em cima do local, caralho. Vai. Eu tô muito, eu tô muito lagado. Não, mas fica alto, então, velho. Aí, ó, ó, as balas. Aí, ó. Não, não, mas tem que pousar lá, tchim. Vai, toma. Não, dá, não dá, não dá. Ô, laguete, né? O que que tá acontecendo? Meu Deus, mano. Eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei o que que tá acontecendo. Ah, mete esse doido, não. Fica ali, mano. Em cima da casa e desce. Porra, lagado. Vai por causa do caralho. Vai lagar agora, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, sentinela, sentinela. Tem sentinela, ó. Esse é o tiro, né? Acho que nem ninguém tá dando tiro. Tem cara lá embaixo, você sabe, né? Ô, velho, vai embora daqui, mano. Ah, velho, dá essa base aí, mano. Não, não, não. Vaza, vaza, vaza. Não dá, não dá, velho. Ó, L, 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 L. Tem L. Granada. Alguém tá dando granada aí também, tio. Se tu é homem, tu desce aqui. Ah, eu sou homem, não. Se tu é homem, tu desce aqui. Eu não sou, eu não sou. Aí eu vou ficar aqui, então. Vou meter balão no cara. Vai pegar fogo. Vai morrer, tiozão. Aqui você vai entrar, não. Eu nem vi o cara vindo, né? Seu lixo. Ô, velho. Seis são... Dá o papo, dá o papo, dá o papo. Ô, na de vídeo loot, você deixa o Terminagem radar. Ô, é, mas a gente tem que conversar de jeito correto, mano. Eu invisto na bolsa de valor, tá ligado? Como é que vai ficar a parada? Precisa de uma ajuda aí, mano. Deixa nós entrar, tá ligado? Ô, mas ajuda aí. Você quer o quê? Você quer o quê? Essa M2 aqui, hein? Ah, mano. Eu tava querendo pelo menos duas snipes. 4.000 e... 39.000. Mano, eu tô mandando tiro lá. Lá de baixo lá também, mano. A gente vai ter que entrar aí daqui a pouco, mano. Beleza, eu vou inventar. Eu tô reservando aqui. Ah, vai pra cá do caralho, velho. É impossível que esses caras consigam me acertar lá de baixo, mano. Ah, não, mano. Eu desisto, velho. Na moral, eu desisto, velho. Esse bicho é uma mula, na moral, velho. Valeu, falou. Eu não vou ler com esse porcaria de barzinho também, não. Fui. Você foi a shadow de minha vida. Você foi a shadow de minha vida. Another star. You fade away. Afraid I'm a nem satisite. When I see you. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti